Música Ah, um beijo especial pra Tânia, pessoal de Santa Cruz que nos ajudou com essa bandeira maravilhosa que vocês estão vendo aí. Cadê o senador? Vai falar conosco aqui o senador Luiz Carlos Reis. Tá peleando lá na CPI, aquele absurdo, que foi mais um absurdo, né senador? E o STF mandou abrir a CPI, acompanhando a decisão do presidente do Senado. Com vocês, Heinze! Obrigado Porto Alegre, obrigado ao Rio Grande do Sul, a todos que aqui vieram. Aqui na frente tem dois cadeirantes, uma moça e um rapaz. Parabéns vocês com chuva e os cadeirantes aqui. Isso é a democracia que nós temos, diferente do que a mídia fala. Dizia Júlio, uma comunista de uma grande rede de televisão, que seria a Paderna. Aqui em Gedião Pereira da Farsul, os produtores rurais estariam armados. Aqui tem família, tem pai, tem mãe, tem filho, tem família. Nunca houve, nunca houve uma manifestação como na Paulista. Hoje, neste instante, quatro horas, o presidente Bolsonaro está lá. Nunca houve em Brasília uma manifestação como ouvimos hoje pela manhã. O presidente Stegre lá também. O povo foi às ruas para dizer que basta a um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Que milha de opinião, que milha de opinião. Dizia Júlio de China, um grande líder que nós temos aqui. Cadê a Constituição? O SPJ e o Supremo solta uma dezena de safados. E pega bem com o fim de opinião. Algumas coisas eram agradecidos com o povo brasileiro. E toda a sua foi às ruas para apoiar a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Tem uma dificuldade do Senado. Em corpo de 40 senadores e senadoras, tem um só interesse. É derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Não é o PSDB, não é o PSDB, não é o PSDB, não é o PSDB, não é o PSDB. O PSDB, não é o PSDB, não é o PSDB, não é o PSDB. Querem achar uma parte criminalizada. Como a gente vai ver. As vírgulas do Senado, o governador do governo do governo do recebeu. Fazem 15 milhão de dados de vacina da população da Rússia. Até o final de hoje, esse é o princípio de outubro. Toda a população da Rússia, esse é todo o governo do sonhado. Hoje, para todas as coisas de vacina, para todo o povo da Rússia. O Brasil, até a proclamação da República, 15 de novembro. O Brasil, até a proclamação da Rússia.